Fala galera, aqui quem fala o Vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas, primeiro de tudo, né, hoje é segunda-feira, então já quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí. Lembrando, manos, que amanhã provavelmente não vai ter atualização massiva, né? Eu tinha falado pra vocês que poderia ser amanhã, mas, pelo jeito, pode ser só na próxima semana e eu já explico pra vocês o porquê, tá? Mas eu quero falar primeiro dessa grande novidade do clube Fortnite, que agora vai ter recompensa do passe de batalha no Rocket League, tá? A partir das 8 horas da noite de terça-feira, 25 de abril, ou seja, amanhã, membros do clube receberão gratuitamente o Rocket Pass Premium aí da atual temporada do Rocket League. Então tá aí, manos, mais um bônus muito interessante, né, pra quem possui o clube Fortnite, dessa vez uma recompensa em outro jogo, né, que pertence aí a Epic Games. E não é de hoje, né, que o Fortnite, tipo, dá recompensa aí no Rocket League, já tiveram diversos eventos com relação a isso, mas agora, pelo jeito, vai ser uma recompensa, digamos, que ativa todo mês, né? Porque o Rocket League também, né, assim como o Fortnite, tem lá as temporadas, né, eu não sei em quanto tempo muda a temporada, se é a cada três meses, que nem o Fortnite, ou a cada mais tempo e tudo mais, mas eu acho, né, que de qualquer maneira, né, se você assinar o clube, você consegue aí o passe prêmio da temporada atual no Rocket League, e se você, né, já tem, eu não sei se você ganha uma recompensa, né, no Rocket, em algumas moedas do jogo ou uma coisa do tipo, mas enfim, né, de qualquer forma, é uma recompensa, né, bem legal, vamos ver se a Epic Games vai manter nos próximos meses, e eu acredito que sim, né, porque de fato, eu acho que a galera, né, que assina o clube aí com frequência, né, merece mais recompensas, e essa aqui, eu achei bem da hora, de verdade, né, porque muita gente joga aí Rocket League também. E olhem só, mano, outra parada que eu quero falar aqui pra vocês, é com relação a XP, não sei se vocês estão cientes, mas a Epic Games já liberou, né, XP no modo criativo 2.0, ou seja, experiências agora, né, no mapa, The Unreal Engine e Fortnite dão XP também, e tá dando bastante XP, tá, galera? Olhem só o que o Turbo Hill falou aqui. Quanto XP vocês têm recebido ao jogar mapas do criativo 2.0 é mais ou menos do que o Battle Royale normal. Ele falou, né, que jogou por 3 horas e conseguiu 367 mil de XP, e ele acha, né, que é muito mais do que se eles tivessem jogado o modo Battle Royale normal, e de fato é muito mais, tá ligado, rapaziada? 367 mil de XP é muita coisa em 3 horas, né, aí no criativo 2.0, então tá aí uma dica, né, pra quem quer o par, eu já falei, né, que um ótimo método é você, né, jogar o modo criativo, a Epic Games deu uma nerfada, né, no XP criativo recente, mas agora, né, colocou também no criativo 2.0 e tá dando bastante XP. Outra coisa, né, que a galera falou que a Epic Games poderia colocar XP pra quem cria os mapas, tá ligado? Então, tipo, a galera que tá lá criando mapa, né, no Unreal Engine poderia estar ganhando XP fazendo isso, e de fato eu concordo, né, tipo, no momento a galera não ganha, porque é fora do jogo, né, como se fosse um jogo à parte, vou dizer assim, mas eu acho, né, que muito bem poder ganhar, porque a galera, né, passa horas e horas fazendo mapas, eu acho que merece, né, uma recompensa aí de XP também. Mas enfim, né, tá aí, né, só uma dica, o criativo 2.0 dá bastante XP no momento. E outra coisa, mano, que eu também separei aqui é com relação, né, à próxima atualização. Como eu falei no início do vídeo, ela possivelmente não vai ser amanhã. Olhem só o que Ansitz falou aqui. É provável que a atualização 24.30 vai acontecer somente no dia 2 de maio, ou seja, semana que vem. Possivelmente, né, preparando o terreno para o novo evento de Star Wars que deve ocorrer por volta do dia 4 de maio. Pra quem não tá ligado, né, o dia do Star Wars é o dia 4 de maio. Então, de fato, né, isso se encaixa muito bem. Ele comentou, né, que além disso, o clube de maio já está nos arquivos da última atualização que teve, juntamente, né, com três semanas de tarefas. A semana 5, que já foi lançada, a semana 6, que foi semana passada, e a semana 7 de desafios, né, que vai ser liberada amanhã, ela já se encontra nos arquivos. Geralmente, tipo, ela não ia estar nos arquivos ainda, né, só amanhã com a atualização ela ser colocada. Então, como ela já se encontra, né, nos arquivos para chegar amanhã, de fato, né, faz muito sentido que a atualização seja somente na semana que vem, né. Incluindo aqui um update com relação a essa parceira com o Star Wars, né, que já foi vazada algumas coisas com relação a isso. O Licker Shiner falou o seguinte, aqui estão os dois conjuntos de Star Wars, né, baseados no nome dos arquivos, né, que vão chegar em breve. Um dos conjuntos se chama Sirrus Vine, acho que assim se fala, que não indica, né, algum personagem específico, é um nome ali meio aleatório, né, esse conjunto vai ter skin, mochila, picareta, asa delta e envelopamento. E outro conjunto se chama Plot Twist. Esse aqui, manos, já é um nome interessante, né, Plot Twist, pra quem não tá ligado, é como se fosse uma reviravolta, assim, tá ligado? Então a galera, né, já citou dois personagens que tem uma reviravolta na saga de Star Wars. Um deles é o Anakin, né, que depois vira o Darth Vader. Esse aqui a galera tá apostando menos, porque o próprio Darth Vader já tem no jogo, né, mas outro personagem que faria muito sentido é o Chanceler Palpatine, né, que depois ele vira o Dark Sirius, né, então realmente faz muito sentido, né, ser ele com esse codinome Plot Twist. E esse conjunto vai ter uma skin, mochila, emote, né, asa delta, envelopamento e também picareta, né, ou seja, vai ter, né, um gesto a mais do que o outro conjunto ali citado. Ele colocou ali no finalzinho, né, que provavelmente vai chegar perto do dia 4, quinta-feira que vem, né, que é o dia aí do Star Wars, certo? Por isso que de fato, né, a atualização, né, tende a ser semana que vem, né, dia 2, pra as skins do Star Wars, né, não serem vazadas muito antes, né, só quando chegar mais perto aí da data. Então se você, né, já tá na expectativa, se você coleciona a skin do Star Wars, já vai, né, preparando os e-books, provavelmente semana que vem, né, novas personagens estarão chegando. E olhem só, mano, aproveitando já aqui, né, como eu falei sobre skin, eu quero mostrar agora uma concept que eu encontrei no Reddit, postada pelo usuário Malor Yuri, que é basicamente o quê? Uma nova skin do Bananão, né, versão Raio-X. Eu achei bem legal, tá ligado? Já temos, né, muitas versões aí do Bananão, né, e por que não lançar mais uma, né? Tipo, eu já falei aqui que, tipo, o Bananão, o Peixoto, deu aquela saturada, né, em versões, aquela enjoada, mas a gente sabe, né, porque Games, né, sempre quer lançar mais uma nova versão, então se a Epic, né, lançar mais uma, né, pro Anão, quem sabe, pode ser essa versão aqui, Raio-X, é uma ideia interessante, né, ficou bem legalzinha, me lembro bastante a versão dele lá de zumbi, né, que é a metade, assim, de osso, mas essa aí, né, completamente, tipo, banana transparente, aparecendo não só os ossos, como também ali embaixo, no intestino e tudo mais, ficou bem legal, tá ligado? Ficou bem criativa, né, quem sabe lançar pro Halloween aí desse ano. E, bom, mano, outra parada que eu quero falar aqui, né, é a correção de bug que a Epic Games colocou no Twitter, em relação aos desafios do Quachella. Eu tinha comentado com vocês que a galera, né, que fez a semana 2, não estava recebendo as recompensas, a Epic Games colocou uma atualização. Vamos conceder as recompensas da segunda semana de tarefas Quachella no jogo, logo após as tarefas ficarem indisponíveis. Agradecemos pela paciência de todos. Então, né, se você tá sofrendo com esse bug, né, não recebeu as recompensas, sua conta, né, só será elegível, né, após as tarefas ficarem indisponíveis, ok? Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. Fique ligado, então, né, nas próximas horas. Vamos ver se a Epic Games vai anunciar no update de amanhã. Até agora, nada foi anunciado, né, por isso que, de fato, né, tudo se encaixa pra atualização, né, ser somente aí na semana que vem, né, com todos os vazamentos aí, indicando mais skins do Saur chegando. Realmente, né, faz muito sentido. Mas, enfim, né, fique ligado também, né, com essa novidade aí do clube Fortnite. Adquirindo, né, o clube, você consegue também o passe, né, atual lá no Rocket League. Uma parada, né, muito legal. Vamos ver se a Epic Games vai fazer essa recompensa, né, ser permanente aí, né, de alguma forma. Se a galera, né, já tiver depois, nos próximos meses, ganhar recompensa no Rocket League, né, moedas, alguma coisa assim, né, será bem legal também. Mas, então, é isso, mano. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho